Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Marco Mado e eu vou ensinar vocês a resolver equações aqui, exercícios, problemas que envolvem regra de três. Só que para isso nós vamos aplicar a matemática. Você já ouviu falar de matemática aplicada? Aplicar a matemática é colocar a matemática no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E para quem está na escola, para quem está aí no ensino fundamental, ensino médio, ok? Com certeza já ouviu falar do jogo eletrônico aí, que é sucesso mundial, chamado Minecraft. Então eu vou ensinar você a resolver problemas envolvendo regra de três, onde nós vamos ver um exemplo, aplicando aí uma coisa que é muito comum dos jogadores de Minecraft, que é construir aí uma calçada para um cenário. Então vamos ver aqui qual que é a nossa situação problema, né? A nossa situação para aplicar a matemática. Com certeza você vai aprender matemática de um jeito diferente, de uma maneira mais interativa, mais lúdica, muito mais legal. E fazendo o que você gosta, né? Relembrando aí do Minecraft e vai fazer você pensar lá na hora que você estiver jogando. Agora, acompanha aqui, eu vou colocar um cenário para você agora, para você entender qual é o problema que nós vamos resolver juntos, que envolve regra de três. Então esse aqui é o cenário, imagina que você tem que construir esse cenário aqui no Minecraft, tá? E nós vamos trabalhar com regra de três. Regra de três, o conceito de regra de três leva a gente a pensar sobre grandezas. Eu vou escrever aqui em cima. Vamos trabalhar grandezas. Grandezas. Ok? As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais, diretamente proporcionais, ou elas podem ser inversamente proporcionais. In-ver-samente proporcionais, certo? Pro-po-ci-o-nais. Então nós vamos trabalhar grandezas diretamente, ou, né? Ou inversamente proporcionais. Qual que é a situação, problema que nós vamos estudar? O nosso problema é o seguinte, olha. Quanto tempo eu gasto para instalar todas essas lajotas aqui? Nessa calçada. Tá? Aqui, pessoal, daqui, olha, daqui até aqui, nós temos doze lajotas. E nós temos aqui seis fileiras, né? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis fileiras. Aqui é a sexta fileira. Considera o seguinte problema. Se eu gasto uma hora para fazer uma fileira, quantas horas eu vou gastar para fazer as seis fileiras? Claro que aqui no Minecraft você faz isso muito rápido, mas vamos trabalhar com duas grandezas. Uma grandeza aqui é a grandeza de quantidade, né? Quantidade, quantidade, que seria a quantidade de lajotas. E a outra grandeza é a grandeza de tempo, que no caso seria quantas horas, né? Quantas horas eu gasto para fazer todo esse pedacinho de calçada aqui. Entenderam? Então vamos agora colocar aqui o problema para ser resolvido utilizando a regra de três, certo? Aplicando a matemática aí para este problema. Acompanha comigo aí para você não perder nenhum detalhe. Vou fazer passo a passo e vou te explicar muitas coisas interessantes aí sobre regra de três. Então eis de aqui o nosso problema. Um jogador de Minecraft instala 12 lajotas em uma calçada em uma hora de trabalho. quantas horas, quantas horas ele gastará para instalar 72 lajotas, ok? Esse é o problema que nós temos que resolver. A primeira coisa que você vai ter que fazer é montar uma tabela agrupando aqui, ordenando as grandezas. Quais são as grandezas? Quantidade e tempo. Quantidade de lajotas e tempo de trabalho. Vamos montar essa tabela aqui. Então você vai montar essa tabelinha aqui, lajotas e tempo. É importante que você monte a tabela para você desenvolver o raciocínio matemático que envolve regra de três. É necessário e vai ajudar muito você descobrir se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então olha só. Aqui nós vamos ter que pensar o seguinte. Se eu gastei uma hora para instalar 72 lajotas, será que eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para instalar 72 lajotas? É rápido, rápido, rápido o raciocínio dizendo que eu vou gastar muito mais tempo para instalar 72 lajotas. Vou gastar mais horas. Então aqui, pessoal, você vai ter que colocar as informações. Quantas lajotas são? 12. Quantas horas ele gastou para instalar 12 lajotas? Uma hora. Ok? Quantas lajotas eu quero instalar no total? 72 lajotas. Quanto tempo eu vou gastar? Eu não sei. Como eu não sei, eu vou chamar de X. Agora o que você tem que fazer? Nós vamos trabalhar com umas setas indicando se o tempo, né, se o tempo aqui vai aumentar ou se vai diminuir. Então, olha só. 12 para 72 aumentou ou diminuiu? A quantidade de lajotas. 72 é maior que 12 ou menor que 12? É maior que 12, né? Bem tranquilo. Então você vai colocar uma seta aqui para cima. Quando você coloca essa seta, você está dizendo o seguinte. Que o número de lajotas aumentou. Então, para cima. Se eu gastei uma hora para instalar 12 lajotas, será que eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para instalar 72 lajotas? Mais tempo. Com certeza eu vou gastar muito mais tempo, né? Então, seta para cima. Setinha para cima. Qual é a conclusão que a gente encontra aqui, quando as duas setas estão para cima? A conclusão é o seguinte. Que as grandezas, as duas grandezas, a de quantidade lajotas e a de tempo, horas, elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou escrever aqui, olha. Diretamente proporcionais. As grandezas são diretamente proporcionais. Agora, fica fácil de fazer o cálculo. Como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Eu vou fazer uma multiplicação em cruz. 12 vezes x é igual a 72 vezes 1. Vamos calcular isso aqui? Vamos lá, pessoal. Acompanhe aí. 12x é igual a 72 vezes 1. Esse é o cálculo que nós vamos ter que fazer. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar o x. O 12 está multiplicando o x. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Colocar o sinal de igual aqui. Eu vou escrever 72, olha. 72 vezes 1. 12 vezes x. Vou passar o 12 dividindo, porque ele está multiplicando. E vou deixar o x aqui sozinho. Tranquilo? Fazendo essa conta, o que nós vamos encontrar aqui? 12 vezes 1 é igual a 12. Sobre 12. O resultado dessa divisão aqui, pessoal, é 6. Basta você fazer a operação aí de divisão, né? Que você vai encontrar como resultado 6. Nós chegamos à resposta. Quantas horas ele gastará para instalar 72 lajotas? Resposta. 6 horas de trabalho. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Voltando lá para o cenário. Então, chegamos à resolução do nosso problema, né? Para instalar estas lajotas nesta área aqui, eu vou gastar 6 horas de trabalho. Certinho? Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clica no like, por favor. Se você quer continuar aprendendo matemática de uma forma divertida, assine o canal para você ser notificado das novas aulas que eu estarei postando. Se você sabe de algum amigo seu que tem dificuldade em regras de 3 simples, compartilhe aqui esta aula no seu canal aí, nas suas redes sociais, né? Ou manda por e-mail para o seu amigo também, que ele pode estar precisando dessa aula aqui para aprender matemática. Se ainda assim, você não aprendeu essa aula, não foi suficiente para te ensinar, deixa uma mensagem que eu vou responder a sua dúvida com todo prazer. Até a próxima aula, onde nós vamos fazer mais exercícios sobre regra de 3 com outros cenários do Minecraft. Em seguida, nós vamos aprender regra de 3 composta. Um abraço! Tchau!